Esse gesto de preterização, só você, mata a saudade dela, e faz. É, Alessandro! Eu queria aproveitar e agradecer esse momento especial As pessoas que vieram aqui trocaram o ingresso por um pacote de bolacha Para o Hospital Santa Marcelina, para o setor de oncologia Um ato muito bonito deles, que eles fazem Aconteceu uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com todos No último jogo na Arena Corinthians, nós fizemos a chamada deste evento Falando que você iria vir e tudo mais Um ilustre anônimo ligou para o hospital, falou com a madre responsável E perguntou se queria outra coisa além das bolachas E ela disse que não, precisava só das bolachas, que era o suficiente para ajudar Eu vi esse ilustre, uma figura anônima, porque ele mandou um caminhão de bolachas para o hospital E não esquece do dia, não esquece do dia, não esquece do dia, não esquece do dia Não esquece do dia, não esquece do dia, não esquece do dia Mas provavelmente vai estar aqui do dia e do nosso Porque ele não quer se identificar de jeito nenhum Mas fez um ato muito bonito Então, a salva de palmas Ele tinha um aplauso E o espaço desse grande do dia Alê, vendo isso, eu até perguntei, jogar ali na gente Não é mole não, a gente estava lá com a TV Corinthians Gente, três banhos não foi o suficiente para tirar o jogado na gente ali Que pressão, hein? Que pressão E você ainda classifica o do Vasco mais difícil? Eu acho que foram momentos diferentes Talvez mais difícil por ser muito próximo de um outro clube brasileiro Que seria o Santos na semifinal E a gente estaria disputando uma semifinal contra o atual campeão da Libertadores Então talvez a gente tenha feito essa comparação Mas jogar contra o Pouca, que até então era o nosso adversário Que não conseguimos nunca vencê-los Era o mais difícil a ser partido, né? Afinal, da tão sonhada Libertadores Então tudo se desenhava para momentos especiais Que foi o que a gente acabou de rever Pois é, uma coisa para ficar na história Para sempre o sentimento que ninguém vai tirar do seu coração E que os anos vão passar e você vai ter sempre em sua mente Você deixou de presente para toda a nação corintiana O troféu, um dos mais importantes E o Departamento Cultural também preparou uma lembrança para você E o nosso Flávio Ferrari, nosso diretor Vai homenagear aquele que fez da nossa história um momento desesquecível A minha honra também, uma honra com o aniversário Agora o agradecimento A sua homenagem do Departamento Cultural do Estóxico de Corinthians Paulista A nossa eterno capitão Alessandro A conquista invicta da Libertadores da América de 2012 12, 13 de outubro de 2004 está aqui o Ale, com a bonitinha ali que está repousando aqui do lado uma salva de palmas eu tenho um abraço aqui e todos vocês que estavam aqui homenageando por essa conquista que ele falou que carregou cada um de vocês no coração, nas pernas nos braços e na cabeça porque o professor exigia isso deles, comprometimento ele falava isso com força comprometimento, objetividade e eles foram alunos fiéis e conseguiram a praça você merece a lei, porque você trouxe pro Corinthians e continua fazendo, afinal de contas você está no departamento de futebol passa a experiência, a confiança e a credibilidade que toda nação corintiana tem por você A-LE-SANTOR for O Capichoro organized melhor efeito o Purple Obrigado.